O objeto que se chama uma custódia, que quer dizer guardar, e portanto ele guardou aqui e agora vai passar no meio de nós com esta custódia, onde está o pão que consagramos na Eucaristia, nós já comungámos, já recebemos este pão, mas agora temos aqui este pedacinho para podermos louvá-lo e agradecer por ele estar presente no meio de nós. Amém. 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 Neste momento especial de adoração a Deus, fixemos no nosso olhar a Eucaristia, o grande sinal da presença de Jesus entre nós. Jesus é o pão da vida, nosso alimento. Ele mesmo nos diz, tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus lembra-nos o grande amor do Pai por nós. Deus nosso Pai quer se dar aos homens por meio de Jesus presente na Eucaristia. A Eucaristia é alimento, fortaleza, amor e doação. Jesus, aqui estamos porque vos amamos, porque queremos ficar mais perto de vós. Nós somos a casa de Jesus. A nossa casa está ali para o céu. Ele vai na igreja e para Jesus estar. Ali em nosso coração sentimos a alegria. A alegria que ninguém nos pode tirar. Onde está Jesus? Não pode haver tristeza. Onde está Jesus? Há mais um irmão. Onde está Jesus? Não há violência. Onde está Jesus? Não há violência. Onde está Jesus? Há mais um irmão. Jesus é o Filho de Deus. O Pai do Céu de Deus. O Pai do Céu de Deus. O Pai do Céu de Deus. Amém. 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 Eu faço o meu corpo e a minha cérebro. Cada domínio que vamos ao meu céu, estamos a dizer que somos amigos de Jesus. Já podemos ser muito mais amigos de todos. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Não é simples, não é lixo, já tem a nossa dúvida, mas queremos de novo e três. Na nossa vida é Jesus, Jesus, Senhor. Jesus, Ele é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. E nós somos Jesus, Jesus. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Eu e quem usa o meu rosto, que podemos de novo morar. Jesus é Tu, entra-vos na nossa casa, Jesus é Tu, para acender o nosso povo, Jesus, Jesus. Senhor e Filho, entra-vos na chá da noite, a medida, os partidos, entre os outros para brigar, a pobreza a deslobada, nós nos para chegar a vida, poder, poder. Não adores nunca ninguém mais que a Deus. 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 Amém. Amém. Amém.